Olá! Estamos aqui com a segunda parte do Cat Leather Jackets, o joguinho BR de ritmo e eu dei uma testada no modo practice, né? De prática. E esse jogo foi feito para ser jogado com o teclado, gente. Não dá. Eu consegui muito mais resposta. Eu falei que estava tendo um delay, eu uso um gamepad sem fio e eu apertava o trigger, né? O RT, LT e o Caramba 4 e ele só apertava depois. Eu tentando com o teclado ele foi direitinho assim. Eu continuei errando, mas porque eu sou ruim, mas eu percebi que o meu nível de erro diminui muito mais. Então, minha dica, gente, joguem. Se forem jogar esse jogo, joguem com o teclado. Vamos continuar a historinha, né? Vamos ver o que que eu consigo. Não, 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 não. Não desse jeito. Totalmente fora do andamento. Tente de novo. Veja se consegue acompanhar as palmas. Eu não... Preciso de palmas. Eu consigo me achar. Só preciso entrar no flow. Você não pode esperar estar no flow sempre. Você precisa gravar o ritmo nos seus dedos, transformar em memória muscular. Vamos lá. Acesse o hiperespaço de novo e comece do início. Não é basicamente a mesma coisa que a gente dá no flow? É claro que eu estou usando a bitmap. O que você acha que eu estava fazendo até agora? Ah, o quê? Ah, bitmap? Que porra é essa, minha filha? E o que seria isso? Tá, eu posso achar hiperespaço um pouco vergonhoso, ok? E é tipo, obviamente, uma bitmap, pra mim, pelo menos. Gente, um bitmap nada mais é do que um mapa de ritmo que os jogos usam. Esse caminho que ele criou que vai descer nas notas, isso é chamado de bitmap. Então, qualquer jogo de ritmo que você queira jogar, ele vai ter um bitmap nesse estilo. Você nunca jogou Instrument Hero antes? Guitarreiro, guitarreiro. Não posso dizer que sim. Mas enquanto você estiver usando o meu método, preciso que você siga as minhas metodologias. Uh, carteirada! Se você simplesmente decidir mudar seu hiperespaço, eu posso acabar não conseguindo te guiar tão bem quanto poderia. E se chegar a isso, nós estaríamos desperdiçando tanto o meu quanto o seu tempo. Você... Vou começar do zero de novo. Mas, por favor, sem palmas. Me faz perder o foco. Você também precisa ser capaz de não perder o foco tão facilmente, senhorita Priya. Se você quer se tornar uma musicista completa, claro. Agora vamos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vamos, musiquinha. Ah, não. Pera. Pera, deixei que fosse. E aí? Eu cheguei nele e mandei... Eu mandei o... É, mas puta sonzeira pauleira meu. Quê? Eu cheguei nele e mandei o... É, a puta sonzeira pauleira meu. Ou é essa que ele tá falando? E aí, como você pode imaginar, ele... Priya. Hã? Ah, total, total. Só. Nervoso. Você ouviu alguma coisa que eu falei nos últimos dez minutos? Peguei por alto. Aí, você não acha que a gente tem ficado cada vez melhor nas músicas? Será que é isso que eles chamam de era de ouro? Pô, eu tenho sentido, mas melhor assim. Tu não acha que pode ter a ver com o seu totô novo lá? No máximo, graças à técnica lá da bitmap. Os riffs estão sendo meio que catalogados e ordenados na minha cabeça. Então fica mais fácil de lembrar e praticar. Vou fingir que tem isso aí. Não te diga o que ele falou. Mas é ótimo ver você se divertindo. Ian, isso não é um parquinho. A vida não é um morango. Cê lá, puta! Começou. Hall da fama em no máximo três meses, bebê. A gente é rock, bebê. Antes que você se dê dor de cabeça por excesso de modificação, eu queria falar uma coisa contigo. Putz, a Bárbara voltou? Não, porra, Priya. Tô falando sério. Meu mal, meu mal. Meu mal? O quê? Tá bom. Pode continuar. No outro dia, quando eu peguei o turno da noite, troquei uma ideia com o Antônio. Tu lembra, né? Tô ligado, do bigodão, né? Ele infelizmente raspou. Putz, era uma vez o bigodudo. Sacrelégio e heresia. Não podemos estar com essas boas? Nada do pobre funciona. Mas aí, depois do tampo, um dia, o tio dele veio dar carona e me ofereceram também. E aí, no carro, eu falo pra ele que tem uma banda, né? Prossiga. E aí, quando o cara chega e me pergunta onde eu normalmente toco, eu falo que ainda não tocamos. Bom, te poupando os detalhes, esse cara é fechado com outro cara que gerencia uma casa de show. E aí, ele convidou a gente pra abrir pra uma outra banda. Daqui a duas semanas. E aí, puta merda, mano. Nosso primeiro show! Calma que eu não chamaria de show. A gente vai abrir pra uma outra banda desconhecida. É o desconhecido abrindo pro desconhecido. Tadinhos! Tem um porão. Faz alguma coisa? Você aposta sua calvície parcial que se... Que horror, viado! Porra, porra! Tô muito animada. Nessa hora, eu geralmente te ligo e grito, mas você tá na minha frente. Eu meio que não quero gritar na garagem do seu pai. Eu tô animado pra cacete também. Admiro que eu posso ter gritado um pouquinho mais cedo. E aí, meu pai me expulsou de casa com uma vassoura. Mas, tipo, como que esse cara te convida assim no seco? No seco? Nem um KY. O quão íntimo vocês ficaram nessa carona aí? Fria. Você, como sempre, me subestima. Para! Para de pensar. Não pensa nisso. Eu sempre tô carregando um CD de demo comigo. Porra, mano. É isso. Mas e aí? O que isso quer dizer pra gente? Que tipo, foda-se. Quer dizer que é hora de você conjurar seus hacks mentais de novo. Que a gente tem que ensaiar. Meu Deus, não vem música. Calma aí. Deixa eu botar a mão no 1, 2, 3, 4. Ah, não. Porra, não vem música. Eu achando que vem música e não vem. Isso não foi nem um pouco ruim. Tá vendo, François? Não preciso de meu cacete de palminha nenhuma, não. Por que que tá fazendo barulho de água? Quando tem o... A escrita. Tá me dando nervosinho. Ah, barulho de água. Que nervoso. Só precisa sentir a música, né? Só bastante pra ao vivo? Eu não queria fazer feio. Não, Priya. Você já decidiu. Você não vai voltar lá. É a mesma coisa. Mesmo baixo. Mesma música de sempre. Ele nem te ensinou nada de verdade. Qualquer um pode puxar os olhos e alucinar um esquadradinho colorido. Absolutamente nada demais. Nada de mais. Iaê. Demorou pra cacete por causa de quê? Tô aqui sozinho te mandando mensagem uns 40 minutos. Aquele balconista tá me olhando extensamente e não acho que estou especialmente bonito hoje. Perdão, me distraí um pouco. Essa garota tem sérios problemas de distração. Fui acordada até a tarde, mas acho que consegui uns riffs novos bem maneiros pra nossa próxima. E você? Encontrou a parada que tava procurando? Tu acha que vai ficar tudo bem só mencionando as palavras riffs novos? Você está certa. Nah, eles disseram que deve chegar lá pra semana que vem só. É isso que você ganha só querendo ouvir as coisas mais obscuras que você consegue encontrar. Você ainda acha que quer ser hipster? Você ainda acha que ser hipster vai impressionar alguém hoje em dia? Pria, uma coisa não é obscura só por ser europeia. Ai, que nojo! Credo. Eu só não entendo como que eles se juntam todo ano pra ouvir as músicas um dos outros em línguas totalmente diferentes. Ah, Eurovision? E dão prêmios tipo... Ah, você agora é o melhor europeu da música. Eurovision, minha filha. Bé, fala mal de Eurovision não, hein? Que eu dou na tua cara. Se a gente sair em um torneio algum dia, vamos precisar bater um papo. Ei. O que foi? Tá vendo aquele cara ali? Qual deles? O cara ali com a Bonnie e o Sobretudo? É, ele é o único que tá com... Com o negocinho branco igual eles, sabe? Tipo, tem a menina, o cara e só ele que tá com o... Mas caramba que a gente chama? Contorno branco. Ah, tô vendo sim. Ih? Está atualmente quente pra um caralho. Tá, eu acho. Ah, entendi o que tá rolando. Ele é com certeza um agente de uma gravadora grande procurando talentos. Minha filha, não era isso que eu tava pensando não. O cara com o Sobretudo no calor do caralho, ele tá roubando. Tá enfiando tudo no Sobretudo, não é não? Vou lá falar com ele. Minha filha, tá doida. Vai que o cara é um flasher. Ele abre o Sobretudo e tá pelado por dentro. Como você sequer pensa nesse tipo de coisa? É assim que você genuinamente acha que as pessoas conseguem contratos? De estranhos, sobretudo, em lojinhas de bairro? Deixe o meta comentário pra quando a gente tiver podre de rico. Tô indo lá. E aí, senhor? Com licença, senhor. Senhor, com licença, senhor. Tem minha licença. Com licença, passa. Senhor, você por acaso seria uma executiva de gravadora? Minha filha. Minha filha. Tu tá doida pra levar um golpe? Caralho. Que porra é essa? Que pergunta é essa, cara? Buscando por jovens, talentos. Vou ser sincero. Esse papo tá parecendo prostituição. Tá? Vou sair de uma agência procurando por jovens, talentos. Tá esse sofá? Isso tá muito... Olha, tu tá pegando muito mal, filha. Moça, eu tenho 16 anos. Ai, que ódio. Ai, que ódio, mano. Que ódio, que ódio. Ah, compreensível. Ai, meu Deus do céu, mano. Alguém já te falou que você se veste como mafioso? Especialmente com essa maleta longa e suspeita. Se eu fosse um mafioso, você acha que seria uma boa ideia me interrogar assim? Parece criança pra você? Todo mundo sabe que mafiosos não existem. Nunca tinha pensado nisso. Parece óbvio em retrospectiva. Mas isso aqui é só o meu trompete mesmo. Ah, ele vai entrar pra banda. Para de fazer esse barulho de água. Que nervoso. E eu ouvi na rádio que ia chover. Por isso que ele tá de sobretudo. Ai, que bonitinho. Por isso, sobretudo. Por isso, sobretudo. E eu também gosto bastante de Scar. Ah, tá. Então ele toca um punk e ele toca o Scar. Scar? Isso não é o que toca dentro... Se você fizer a piada do palito de mussarela, eu vou te bater nos mocotós. O quê? Eu tô achando meio estranho, mas tudo bem. Ok, ok. Assunto sensível. Se isso é tudo, eu gostaria de voltar ao meu momento silencioso e introspectivo. Ah, espera. O que foi? O que veio no nosso concerto? Normalmente eu não falaria concerto, não. Seria show. O que foi uma tradução? De concerto? Eu, na real, toco em uma banda mediana. Ok. O que vocês tocam? Punk, hardcore e todo esse carnaval aí. Ah, nunca vi punk e hardcore carnavalesco. Laudo, laudo. Não, mentira. Mas ele tá um pouquinho... Um pouquinho literal. Não, não. Não tem nada de carnaval. A gente é uma banda punk. Quando é e quando? E onde? É sábado que vem. Posso te mandar o endereço. Este é o meu contato. Aqui. Aqui. Seu cartão de visita parece ser feito à mão. Estamos economizando. Então me adiciona e eu... Pera. Mas de qualquer coisa. Você é de boa. Discutível. E a filha, você tá chamando um garoto de 16 anos pra uma balada? Não é uma balada, né? É um show. Mas provavelmente essa casa deve ser só pra mais 18, não? Não sei. Não sei como é que funciona. Eu não sei como funciona. Por quê? Nunca te vi antes se você tá vestido esquisito. Não tá secretamente envolvido com nenhum rolê de extrema direita, não, né? O quê? Ah, chamou ele de nazista. Ah, tá. Pô, do nada. Caralho! Eu não tô conseguindo acompanhar o pensamento... A linha de raciocínio desse jogo. Fica tranquila. Tem que ser bem sem noção pra gostar de Sky e ser preconceituoso. Ele tem um pinto. Ele tem um ponto. Porque, porra, você gostar de Sky... É tipo você gostar de reggae... Mas não gostar de preto, tá ligado? Não faz sentido. Apesar de que muita gente que gosta de funk não gosta de preto. É, é, é. Então, é meio complicado, né? Se você gosta de pagode, se você gosta de samba, gosta de Sky, de reggae... Mano, tudo movimento preto. Blues, jazz... Então, não faz sentido. Mas tudo bem. Hum, pode crer. É nóis! Então, te vejo lá. Não vou te dar um sim ou um não definitivo. Garota que acabei de conhecer em uma loja. Parece justo. Bem, desculpa de incomodar. Te manda nos detalhes. Tá. E aí? Ian. Não gosto desse tom. Nada de bom vem depois desse tom. Qual a sua opinião sobre Sky? Ah, gente. Será que eles vão tocar Sky para o menino? Ah, que bonitinho. Ele está na banda. É o Chaves? Irrelevant. Calma aí. Deixa eu botar os meus dedos no 1, 2, 3, 4. Vamos lá, hein? Ai, que legal. Ai, droga. Ai, droga. Eu estou tentando do errado. Meu Deus. Não, não, não. Não é possível. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Quais são os botões que eu estou apertando? Eu estava apertando o ESC. Ai, não. Droga. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu estava apertando o ESC. Calma aí. Vai. Vai. Jeno, você vem sempre. Vai. 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 mano pera aí apertei o oeste que de novo a mano como que eu tô errando mano eu ganhei um monte porque eu tava apertando o botão errado mas que ódio vamos continuar porra inferno caralho e é por isso que ninguém chega perto do bugs original em potência de sintetização mesmo todo mundo falando ah vai de captador tem mais instrumento tem mais controle fino mas eles todos esquecem da coisa mais importante a alma eu não tenho computador e aí que ódio mano e aí que ódio e isso comprova que esses tais músicos não tem nenhuma atenção aos detalhes é uma coisa muito importante para se ter como músico e foi não nada não só que qual um bom jeito de dizer não achei que você fosse de falar tanto posso falar menos se estiver incomodando não não tá de boa só surpresa mesmo mas e aí essa tal técnica incrível famosa absurda vai aparecer ou nem claro que vai ela é a dona da loja por isso que tem um estoque dessa qualidade mas ela costuma dormir até mais tarde então pode levar um tempo sabe que a gente veio tão cedo mas te dizer é meio impressionante que ela deixa a loja toda aberta sem nenhum funcionário especialmente com todos esses nukes caros bugs essa vizinhança é bem tranquila as pessoas raramente sobem tanto mesmo que estivesse fechado tem as chaves oxe tu sabe que o Ian provavelmente ia se amarrar aqui né ele curte essa vibe mais alternativa coisa pouco conhecida ele tava fazendo hora extra né qual o trabalho dele ele ele o que garota você não sabe qual é o emprego dele é claro que eu sei o emprego dele eu sou a melhor amiga dele você é uma péssima melhor amiga Priyanka não Priyanka não desculpa desculpa não Priyanka é Priya desculpa Priyanka não me mata qual o seu nome? é só que ele tem tantos empregos um monte de empregos singularmente destruindo o mercado informal esse Ian diga o emprego que ele teve no último ano ele ei espera ele é não, não pode ser o que foi? eu me lembrei que esqueci de buscar uma encomenda pra minha mãe você ficaria chateado se eu fosse voltando? eu tenho que ir agora? agora? a gente não tinha combinado? é meu mal mesmo esqueci completamente esse meu mal não tá caindo bem é o my bad eles tão traduzindo diretamente my bad mas a gente tá de boa né você vai fazer a manutenção do trompete né sim só esperando ela acordar né então ainda tá de pera quinta? sim claro eu só tenho que avisar o Ian é pode deixar tá beleza até mais valeu eu falo contigo mais tarde bem-vindo a toca dos gatos é um nome bem estranho pra uma garagem e a magia se dissipa instantaneamente aquilo são quatro caixas de suplemento ali na estante por favor ignore como você sabia que era suplemento? eu não queria adivinhar mas eu fui um bodybuilder juvenil caralho cara esse jogo é muito aleatório mano você ainda não é juvenil? você tem 16 anos bicha ah pra ser uma piada eu tinha múltiplas deficiências nos tricionais ah tá desculpa eu desculpa por ter rido tá ah sinto muito de boa mas sim é uma garagem top que tá rolando aqui a decoração é balanceada não precisa forçar tanta barra enfim você veio pra tocar uma jam com a gente né tô animado pra tocar com um tompet tá me dando nervoso essas coisinhas inglês do nada mas tudo bem eu é tô animado também faz um tempo que não toco com outras pessoas quase que faz valer a pena ter alguém me enchendo o saco por dias e dias implorando de formas excrucientemente variadas e desconfortáveis bom agora que já tá tudo certo bora tocar vou pegar o pedal de loop pelo amor de Deus deixa eu tocar direito cara jam number one pelo amor de Deus eu não vou apertar não vou apertar o ask puta que pariu do nada tá rápido pra caralho eu tô apertando o meu Deus eu vou ter que levantar e jogar esse jogo esse trompete está me dando nervoso, amanhã eu consigo me concentrar e adeus No fim, o errei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto